Controlar os outros Só que não Ah, eu gosto tanto de você Com essa mania de querer te proteger Ah, eu sei que o tempo vai passar E às vezes esqueço que você não é mais um bebê Ah, eu gosto tanto de você Com essa mania de querer te proteger Ah, eu sei que o tempo vai passar E às vezes esqueço que você já sabe se virar Ah, eu sei que você já sabe se virar Ah, eu sei que o tempo vai passar Ah, eu sei que o tempo vai passar Ah, eu sei que o tempo vai passar